Ainda não encontrou aquela skin daora pro seu console? Então compre na Pop Art Skins e Videogames Informática no melhor preço, é na Nova Era, links na descrição. Fala galera, beleza? Beloto falando em mais um vídeo e hoje trago pra vocês um dos jogos mais marcantes da sua infância e adolescência, só que também um dos piores jogos já feitos pra Playstation 2 e Xbox 360, que é o Pimp My Ride, né, que passava na MTV americana, um programa gringo da televisão, que bombou muito que os caras pegavam aí o rapper X-Beat, pegava aí os carros, vários caras transformavam de acordo com o que as pessoas precisavam, era tipo um lata velha do Caldeirão do Hulk, só que americano, teve na televisão também aqui do Brasil, passou a versão brasileira, só que esse jogo galera, você chunava os carros, você podia colocar churrasqueira na traseira dos carros, suspensão hidráulica, com as paradas de costura, é uma coisa bizarra, então pelotão, arrebenta um like, deixa o seu gostei, bora bater a meta de 4 mil likes, é isso aí, então comenta os jogos pra eu trazer aqui, marcou ou não a infância de vocês? Pegava umas vãzinhas dessa, só que o gráfico aqui tá da hora, tem a CG e tal, que tá bonito, vocês vão ver que é bizarro esse jogo se você não conhece. Mano, era em Los Angeles, tá ligado? Só que assim, quando você comprava o jogo a capinha, era um carro e tal, você achava que ia ser igual mesmo, então vamos dar um new game aqui, só que o que salvava era a música, tá ligado? Rapper X Beat, olha o Nokia tijorola antigo, então a música era da hora e tal, o gráfico era mais ou menos, a Divide Blast, vocês vão ver como é que é, então a gente tinha aqui os clientes, né, dos carros que a gente vai reformar, na verdade não é bem cliente, né, os caras foram sorteados aí pra fazer esse programa, né, então tem ali a verba que a gente tem que coletar pro programa, tem como pegar essa mina Andrea, e tem essa aqui a Marcia, cada uma, essa aqui ela trabalha com fashion, coisas da moda e tal, e salsa dancing, ela é dançadora de salsa, essa aqui trabalha com música, shopping, comida, então a gente escolhia aí, o melhor carro que a gente queria reformar, e tem que pegar a gorjeta aqui, pegar o mínimo pra gente fazer o carro dela, vamos lá Marcia, vamos pegar a sua picape, essa saveira aí, vamos transformar no que? Esse era o carro mais da hora, que era do Rapper X Beat, beleza, a mapa de Los Angeles, tem as paradas aqui que a gente podia fazer, que vocês vão, mano, vocês vão ver, que isso aqui se resume essa parada aqui, velho, o que salvava, pelo menos, era a música, olha isso, velho, não tem câmera, eu mudo a câmera, não tem carro, mano, ó, a gente tá em Los Angeles aqui, tipo a cidade do GTA V, e a gente bate nos carros, se liga, ó, pra conseguir a grana, ó, não conseguimos grana nenhuma, vai ter que esperar a graninha cair aqui, ó, bom, conseguimos já a graninha aqui, 150, então vamos vir aqui, ó, tem essa paradinha de dinheiro e tal, vamos ver aqui, ó, ah não, era ali na frente, beleza, tá, vamos acelerar, mano, isso aqui é o mais bizarro, porque você já achava que era um jogo de corrida, de turning, tipo o Bidnight, só que não, aí você entra aqui, é isso aí, mano, a gente resolve a parada na dança, mano, olha que bizarro, não é corrida, não é racha, nada, é dançando, mano, tá, tá, tem que dar a sequência certa aqui dos botões, a APM, fiz a primeira na certa, o carro vai andando ali, desgovernado ali, quase matando as pessoas, mas não tem problema, a gente tá dançando aqui pra conseguir uma grana pra nosso programa de televisão, mas beleza, tudo bem, isso aqui é o mínimo bizarro que vocês vão ver, que tem muito mais coisa, a gente fica batendo nos outros carros da rua pra conseguir uma grana, né, tipo, imagina o Luciano Huck batendo nos carros da rua pra conseguir a grana do caldeirão pro lado da velha, tá ligado, nada a ver, mas enfim, bora, bora, só mais um, só mais um, é só apertar o botão na hora certa, ó, deu um mortalzão, pá, a galera curtindo, pá, o moço, que isso, véi, ô, louco, mano, é um homem elástico, véi, então conseguimos aí 1.100 de grana, então no nosso mapa, além dessa música aqui, tem essa parada do volante que eu vou lá e tem essa parada de dinheiro, cash token, então vamos pegar essa paradinha de dinheiro, ah, não dá, beleza, só dá pra marcar uma coisa no mapa, enfim, noca é tijorola, então vamos com o nosso carro aqui, não dá pra ver quem tá dentro do carro, acho que é o próprio X-Bits, tá dentro do carro, e não tem polícia, não tem nada, é só você chegar batendo aqui, acontece nada, atropelar a galera aqui, tem problema, vamos ver o que tem aqui, ó, o cash token tá no estacionamento, então, é só passar aqui, e mano, e o handling, a movimentação do carro é muito bizarro, tá ligado, ele se comporta de uma forma muito feia, e o mapinha é bem pequenininho e tal, então vamos entrar aqui, peraí, LB, vai fi, ué, não foi? Vamos tentar de novo aqui, porque esse jogo é muito bugado, tá ligado, e quando você é criança, ó lá, LB, press and hold LB, vai fi, aí, boa, errei? Quando você é criança, você acha que tudo é mil maravilhas, tudo é legal, tudo é bonitinho, mas eu era criança e já achava esse jogo muito ruim, beleza, vou tentar aqui de novo, cruise now, segura, então vai, rola, Y, A, B, Nossa, eu apertei o botão na hora certa e todo mundo, uou, mais uns cashzinho bolado aqui, tem uma oficina aqui, daqui a pouco a gente vai vir pra cá, cara, essa é a mesma coisa, rola, então A, B, X, uou, mais um somzão pra fazer aqui, vamos ver se muda alguma coisa aqui, é tudo irmão gêmeo ali, quadrigêmeo, não sei, velho, nossa, velho, eita, isso aqui é diferente, pera, A, ah tá, tem que ir no mais rápido, essa é diferentão, peraí, isso aqui mudou, não é mais aquela parada embaixo, beleza, pim, olha, ele dá umas dancinhas, o carro vai lá, o carro tá no drive lá andando, se batendo, e errei, porra, meu, errei, sério, fudi com, ah, tem dó, ó, o dois aqui é o duplo, é, ele caiu no chão, cara, cara, eu confundi com os comandos do Xbox, Playstation, X e A, essa confusãozinha básica, aí o cara dá uma dancinha final, não sei quem que segura esse carro aí, mano, nossa, ganhei pouca grana, meu Deus, aí galera, tô conseguindo mais grana batendo nos carros aqui, do que mesmo fazendo a campeonato de som nada a ver, então a gente já vai chegar aí no, 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 ué, não bateu a moeda certa aqui? Vai, 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 termina de bater nos carros aqui, amigo, vai, falta bem pouco aqui pra gente completar, aí, boa, então a gente tem, ah, tem dois minutos, beleza, onde que tem aqui o Pimp Start? Beleza, vamos aqui no Pimp My Ride, show, galera, a gente tem poucos minutos aí, vamos ver se a seta vai indicar a gente pro lugar certo, porque essa seta também era muito bugada, não, ela tá levando pro lugar certinho até, mano, que, velho, agora tem dois minutos, a gente tem o tempo do mundo pra coletar grana, e pra pimpar o carro da mulher, a gente tem esse tempo, eu só queria saber o que é esse GPS Collectable que tem aqui dentro, ó, tem uma parada aqui, ó, o que é isso aqui, mano? Ó, tem umas coisas aqui no posto aqui, tem uns outros colecionáveis aqui, tem alguns caras pra você conversar também, bom, depois a gente vê o que faz com esse cara, sei lá, deve ser um rapper, beleza, a parada era aqui, então vamos chegar na casa da mulher, chegamos, ó, o Exibit boladão, chegando na casa, mano, você vê que a CG o gráfico é totalmente diferente, muito mais bonito, mano, olha isso, velho, o gráfico tá muito louco, Pimp My Ride, vamos chegar na casa da mulher, igual do Caldeirão, ô, filho, sequestramos teu carro, nossa, olha a expressão da menina, que isso, mano? Nossa, velho, ó a cara dele, tipo, nossa, sai daqui, mulher, olha isso, a boca dela não mexe direito, a boca dele que, nossa, a sincronização labial 10, nossa, ó o carro dela, um encosto cheio de fita, remendo, papel gênico lá dentro, Saverinho tá boa dela, hein, e ela trabalha com moda ainda, imagina as costuras que ela faz, deve ser louco, tem nem vidro, ó o carro dela, tem impressora ali, em vez de som, a gente vai deixar zero esse carro, ó o volantão da Savero, nossa, só como tá, tem nem velocímetro direito, a radia, uma fita, tá top, nossa, ó, oi a sutiã aí, que isso, beleza, a primeira parte do programa já tá feito aqui, que era basicamente você juntar grana, então, a gente tá perto da roda, vamos pegar o carro velho, ah, legal que não tem como você ver o carro, apesar que tá, tem nada dentro agora, cadê as calcinhas sutiã que tava lá dentro, o carro tá até que bonitinho, então agora a gente tem ali no mapa, como vocês viram, roda, churrasqueira, MP3, é isso que é bizarro nesse jogo, mas enfim, a gente já tem que ter a grana certa aqui já, já juntou um pouquinho a mais, pra gente colocar uns rodão top, e assim ó, tem o rival ali, o player e o rival, o rival é um cara que vai fazer um carro pra ela também, e ela vai escolher, ela pode negar o carro que eu fizer aqui, ela pode simplesmente não gostar e falar, ah, belotão, tofim não, não curti, ah, é aqui, sabia que tinha alguma coisa nessas oficinas, então, olha só os rodão que tem aqui, aqui não tá contando o tempo, então a gente pode, são três tipos de roda, ah, vou colocar um rodão desse aqui né, mas bonito, que? ah, tem que acertar o disco de freio, a pinça, colocar aqui, boa, tem uma minigame ainda, beleza, vamos fazer uma churrasqueira ali agora, mano, o que é isso aqui, a gente pegou um latão, ah, tem que coletar essas paradas também, que legal, tinha essas paradas do mapa aqui ó, aqui não tem mapa, não dá pra você entrar ali, não tem como você liberar a cidade, nada disso, então, olha isso mano, que? tem como você colocar uma parada de costura, aqui atrás, mano, mentira, é sério, e o que é isso aqui? mano, é uma cama, uma churrasqueira, o que é, velho? olha isso, uma máquina de costura com as televisões do Pimp My Ride, elevador automático, esse aqui é louco hein, pra fazer uma exposição, então a gente tem a grana, tem que ver ali o que que dá, o que é pra passar roupa, ah, entendi, é pra passar roupa, mano, é muito machista esse programa, é pra passar roupa e fazer comida, mano, o que? o que dá, mano, quantas opções tem aqui agora, com DVD, notebook, mano, é uma opção mais, que isso, uma pista de dança pra passar roupa, velho, não faz o menor sentido esse jogo aqui, velho, mano, eu vou sacanear, vou colocar uma parada dessa, velho, nossa, esse minigame bolado aqui, B, B, A, X, Y, X, ah, caramba, errei, X, vai fi, A, foi, é legal que ele não tuna, né, eu coloquei uma parada ali, não foi, mas enfim, agora vamos colocar a sonzera top no carro da mulher, ela vai ficar brava o que a gente vai fazer aqui, vai ser atrolada, como é que chama? Pimp City Auto Supplies, beleza, tem um DVDzinho da Pioneer aqui, bolado, que isso, mano, que, que, velho, um rádio antigo, ó, DVDzinho, aí, esse eu gostei, ah, só tem esses dois, só? Só isso de opção, mano, pra colocar a cozinha da mulher, beleza, aí, só que, ah, vou colocar um DVD desse aqui, né, o que tem que fazer? O que tem que fazer, mano, aí, nossa, tem que apertar na hora certa, ó, pera, calma aqui, ó, X-Bit Challenge, vamos chegar no X-Bit Challenge, deixa eu ver o que é isso aqui, pera aí, o que tem que fazer aqui? A gente colocou, o que, um câmbio diferente? Tá, continua, beleza, agora aumentou, ué, olha isso, mano, que bizarro essa pessoa, pera aí, eu vi aqui, tem nitro, mano, ó, tem nitrox, velho, que mentira, velho, tem nitrox no carro da mulher, que tá tudo zoado, olha isso, tem como ativar o nitrox várias vezes, velho, não sabia que tinha essa possibilidade, então, a gente tem, vai ficar muito louco, olha, ó, ela é uma estilista da moda, tem que ter uma parada diferente, né, mano, mano, é um desafio WTF aqui, A e B, beleza, deal, foi, ó, galera, o rival, ó, ainda tá, bem atrás da gente, mas, tem que fazer ainda, ó, a tunagem de body kit do carro, colocar para, mano, quero ver o que vai ser essa tunagem, que é isso, vai colocar um quebra-mato, umas paradas na lateral, mais quebra-mato, mais coisa ali, mano, mudou nada praticamente, velho, ah, nossa, esse aqui ficou style, hein, caramba, mano, é um mais feio que o outro aqui, velho, vamos colocar esse aqui, pelo menos eu tô vendo, vai, 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 é um macaco aqui, mano, olha que bizarro, velho, vai, 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 aí, foi, beleza, vai acabar o tempo da parada, vamos ver se a gente pode entregar já o carro, como é que vai ser, time's up, beleza, tá, Marcy, agora você vai escolher, tem os dois carros, do rival e o meu, o meu ficou melhor, ficou igual, mano, que? Ficou igual o meu da direita, o cara tornou igual, ficou pião, ó, meu rodão tá da hora, minha pintura tá da hora, por causa de uma estilista da moda, rodão, vai chamar atenção, pintura vai chamar atenção, e aquela parada de passar aí e fazer a roupa, com telão e luzes, é o estilo, velho, é o style, a minha ficou louca, eu quero que vocês deem as notas de 0 a 10, 10 ficou lixo, e 0 ficou muito louco, mano, olha lá, olha o trouxa, colocou o DVD, o meu vai tá muito mais da hora, quer ver, olha aí, mano, é muito preconceito, olha isso, passar a roupa e fazer a roupa, ali no estilo da passarela, vem as minas em cima, tem um monte de som, o do cara não tem, não mostrou, agora a câmera, vai escolher qual, não, escolhe o meu, escolhe o meu, escolhe o meu, aê, boa, ela escolheu o nosso, galera, então, dê a sua nota, vamos ver o quanto ela, o que ela vai fazer agora, ela escolheu o nosso, lógico, que ela gostou do papai aqui, ganhei até uma conquista, o maior equipe ficou muito mais louco, o desafio da X-Beat, conquistei até o rapper X-Beat, então, pelotão, arrebenta no seu like, compartilha esse vídeo, se você quer mais vídeos de Pimp My Ride, comenta aí, e compartilha, se esse vídeo bater, a nossa meta de likes, que eu falei no começo do vídeo, eu faço mais para vocês, fechou? Se inscreve no canal, vídeo novos todos os dias, e eu vou ficando por aqui, beleza? Beloto vazando, fala! Uau! Tchau.